Quem soltou o pum? Reconto do livro de Blandina Franco e José Carlos Lolo Meu melhor amigo é o pum Nada me deixa mais feliz do que soltar o pum Muitas vezes as pessoas não gostam do pum Porque ele faz barulho e atrapalha as conversas Meus pais dizem que tem hora certa para soltar o pum Não sei Eu gosto de soltar o pum no quintal, assim ele não incomoda ninguém O que vocês acham? Uma noite eu estava deitado na minha cama E então vocês não vão acreditar Eu soltei o pum embaixo do cobertor Isso ninguém nunca descobriu Todo mundo sabe que não dá para a gente ficar prendendo o pum o tempo todo Ele acaba escapando a gente querendo ou não Mas não é culpa minha, não é culpa de ninguém, não é de propósito A gente só não consegue segurar o pum Pum é o nome do cachorrinho, da Blandina Franco e do José Carlos Lolo Pum é o nome do cachorrinho, da Blandina